A atenção foi dar a partida para o nono palo do programa, o Olympus Span lagou com um corpo de atraso. Vai tomando a ponta lá por fora, a energia Duda vai livrando um corpo, um de luz de vantagem, por dentro correndo Veneza-Raits em segundo. Assim passam na primeira para a segunda metade da reta oposta, avançando lá por fora, N-Pentier tomou a terceira, vai tentando a segunda colocação. Assim terminam a reta oposta, entram pela grande curva, a energia Duda mantém dois corpos de vantagem, o Olympus Span avança sobre o Veneza-Raits na luta pela segunda colocação. Em quarto vai aparecendo por dentro o Greatest Offerall, assim correm na primeira metade da grande curva e na ponta continua a energia Duda, mantendo a dois corpos de vantagem, o Olympus Span avança sobre o Veneza-Raits. A grande curva e na ponta a energia Duda, mantendo a dois corpos de vantagem ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, lá por dentro tem vantagem a energia Duda, mantendo um corpo, um de luz de vantagem, sempre no Pentier ganhando o terreno. E Greatest Offerall, numa excelente passagem lá por dentro, tomou a terceira colocação e tenta descontar para lutar pela segunda, vão cruzando a seta dos 300 metros finais. Energia Duda mantém a ponta, mantendo a um corpo inteiro de vantagem, cá por fora ganhando o terreno, o Olympus Cautas com grande ação, o Olympus Cautas ganhou o terreno, tomou a segunda e tomou a ponta, livrou a cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, lá por dentro ainda a energia Duda, correndo em segundo, aproximam-se do vencedor, na ponta a energia Cautas, cruza a faixa final, primeiro o Olympus Cautas, depois a energia Duda e as demais, vamos aguardar o placar. Vitória da número 4, o Olympus Cautas, numa ótima direção no Lavor, quarta vitória em 9 pares.